Ele tá bem alto para toda a pele, vem Senhor, que ela doeu e tira todo o final, que ela é a menina. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Ele tá bem alto, que ele apareça, que ele apareça, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Amém.